Fala pessoal! Hoje a fofoca é quente e envolve uma das maiores estrelas do sertanejo, Mayara. A cantora recentemente virou alvo de uma enxurrada de críticas sobre sua forma física, mas não deixou barato e mandou um recado afiado para os haters. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like, só assim você fica por dentro das notícias dos famosos que você ama. Mayara e as críticas ao corpo Mayara, que sempre se destaca pelo talento e carisma, dessa vez chamou atenção por outro motivo. Após postar um vídeo dançando e tomando um drink durante um show, a internet se dividiu. Muitos não pouparam comentários negativos sobre seu corpo. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Renato Sertanejeiro no YouTube, Mayara abriu o jogo e falou sobre a tal inveja destrutiva. Segundo ela, muitos criticam por não conseguir alcançar o mesmo sucesso. Tem gente que não chega onde você chegou, e aí tenta te detonar porque nunca vão conseguir, disparou a cantora. Resposta afiada de Mayara. Mayara não poupou palavras para quem a critica. Para você que está falando da minha magreza, procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, faz dieta que dá certo, cuida da sua vida, não da minha, declarou. As críticas ficaram ainda mais intensas depois que ela passou por uma cirurgia bariátrica e se dedicou ao emagrecimento. A cantora também revelou que faz acompanhamento psicológico para lidar com as críticas. Ninguém vê meus exames, então é uma questão de inveja, reafirmou. Ela destacou que se mantém saudável com o suporte de profissionais, eu tenho acompanhamento nutricional e psicológico. Me cuido mentalmente porque a internet pode ser uma loucura. Ninguém sabe da minha vida pessoal, concluiu. E para quem está curioso, Mayara e Maraíza estão prestes a gravar um novo audiovisual, imensidão na pecuária de Goiânia, celebrando 11 anos de carreira e os 91 anos da cidade. Promete ser um evento grandioso. Agora, uma opinião ousada. Será que essa inveja destrutiva não é um reflexo de uma sociedade que não suporta ver mulheres poderosas e bem-sucedidas? Fica a reflexão. E aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais novidades quentíssimas do mundo dos famosos. Até a próxima!